A polêmica que está ganhando as ruas do Recife, a presença do chamado carro do ovo em alguns bairros. Isso começou mais em alguma cidade do interior. Só que é o seguinte, hoje em dia, com a propaganda sobre ovo, né? Ovo, inclusive, o doutor Laí Ribeiro, que é cardiologista e nutrólogo, ele tem vídeos em que defende o ovo de forma ferrenha. Diz o seguinte, o primeiro alimento é o leite materno, o segundo é o ovo. O alimento mais completo, primeiro leite materno, segundo o ovo. Mas o problema é o barulho do carro do ovo. Olha o ovo, olha o ovo! O vereador quer limitar o horário do comércio. Certamente você já viu um carro como este circulando pelas ruas do Recife, vendendo algum tipo de produto. Uma boteja a nove reais. Uma boteja a nove reais, vai querer. Normalmente esses produtos são oferecidos aos moradores com o auxílio de um equipamento de som. O barulho fez com que o vereador Romero Albuquerque elaborasse um requerimento e solicitasse uma fiscalização nos veículos que fazem essas propagandas. A gente solicitou que a CTTU, ela fiscalize esse carro de som com o objetivo de melhorar o sossego da população, que hoje está muito incomodada com esse barulho. O que a população quer é que vocês fiscalizem a altura do som e não a venda do produto, é isso? Perfeito. Querem que fiscalizem a altura do som que está incomodando a população, porque passa na frente de hospitais, passa próximos de colégios. O requerimento do vereador tem dividido opiniões e causado polêmica. Esta funcionária pública federal mora no bairro da Tamarineira. Ela conta que vários carros circulam pela rua dela, vendendo produtos com som alto. Esses comerciantes passam na nossa rua o dia inteiro com um som extremamente alto, incomodando a família toda, inclusive incomodando meus filhos, acordando minha bebê. E aí você chegou a conversar com esses comerciantes, né? O que eles falaram? Eles falaram que vão continuar vendendo produto deles, não se importam. Até falei, tem uma bebezinha de quatro meses. Ele falou, ah, o problema é seu. Já esta taxista não concorda com o requerimento elaborado pelo vereador. Eu acho que é legal. É uma situação muito boa para quem compra. Já está passando ali, você já pega. O preço também é legal. Uma bandeja é nove reais, vai querer. De acordo com a Polícia Civil, qualquer pessoa que se sentir prejudicada por poluição sonora, em qualquer horário, deve chamar a Polícia Militar, que poderá apreender o equipamento responsável pelo barulho e conduzir os envolvidos à delegação. Lá será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e o caso vai ser encaminhado à justiça.